Voltei 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 Ou São Sebastião Santo meu nome é Sou capitão de Deus Vou sempre propagar A paz do amor em Marná Foi tanta devoção Tão grande a minha fé Ou São Sebastião Santo meu nome é Sou capitão de Deus Vou sempre propagar A paz do amor em Marná Então me pergunto O que será, o que será Existe um destino Ou até mesmo lugar Dizem que estou por ali Mas querendo saber Onde eu vou estar Mas carada em beleza Eu apareci E quem tem a certeza Que estive por lá Assim Foi mais um ponto que surgiu Lá pelas bandas do Brasil Alguém diz que me conheceu Desagorda os lençóis do verde mar Sou rei menino Vou ser coroado Nos braços da família colorado Mistérios Mistérios de lendas A luz do luar Desagorda os lençóis do verde mar Sou rei menino Alô família Vou ser coroado Desagorda os lençóis do verde mar E rei sou eu Mas dá você acreditar A luz da comissão de frente A luz da comissão de frente A luz da comissão de frente E faço uma forte aliança Marrocos me traz a esperança Em difundir a fé e a religião Foi tanta devoção Tão grande a minha fé Foi tão grande a minha fé Ou são Sebastião Santo meu nome é Sou capitão de Deus Vou sempre propagar A paz do amor em armar Foi tanta devoção Tão grande a minha fé Foi tão Sebastião Santo meu nome é Sou capitão de Deus Vou sempre propagar A paz do amor em armar Então me pergunto O que será, o que será Desistir neste momento É um lugar Dizem que estou por ali Mas querendo saber Onde eu vou estar Mascarada em grandeza Eu apareci E quem tem a certeza Que estive voando Assim Foi mais um conto que surgiu Lá pelas bandas do Brasil Alguém diz que me conheceu Sou rei da festa do Ocumbá Tirando onda E essa imensidão Vem mergulhar Nas asas da imaginação Se eu encontrar Se eu encontrar O meu castelo Vou deixar de óculos escuros e chinelo Andar de coco na mão Pois é que é recora lá no Maranhão Mistérios de rendas A luz do luar Alô, na bateria A luz do luar Alô, na cidade Alô, na cidade Sou rei, menino Vou ser coroado Nos braços da família Colorado Que rei sou eu, basta você acreditar Ao som dos clarins, a minha história eu vou contar Herdei o trono imperial Pra redenção do povo de Portugal